Bem-vindos, é tudo, os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Estou hoje com a maravilhosa Alice Gobi e a gente vai falar um pouco sobre prós e contras da integração que aconteceu do Cold War pra dentro do Warzone. Caí aqui no modo saque, a minha opinião é a seguinte. Muitas armas entrando de uma vez, pouquíssima informação sobre as armas e que a integração não teve um merge, não teve uma mistura muito suave dentro do Warzone. Dá pra perceber a diferença clara entre as armas do Modern Warfare e as armas do Cold War de uma forma não muito suave, não muito interessante. Eu vou mostrar pra vocês, né? As armas não se misturam no mesmo jogo, é como se fossem água e óleo. Vou mostrar pra Alice aqui, por exemplo, o recuo da Krieg. Vou dar uma rajada na parede. É um recuo que sobe reto, depois ele fica completamente horizontal. Tá vendo que é um símbolo do Harry Potter aqui? Você desenha na testa do meliante e ele já consegue, ele já começa a soltar magia, tá vendo? Você tá com a K-47? Você tá com a casinha? Eu entendi que era pra eu ter vindo com a K-47. Não, não tem problema não. A gente puxa a K-47. A K-47, essa parte reta tá descendo, tá mais ou menos assim, Alice. Ela sobe, desce e faz assim, ó. É mais Harry Potter ainda. Então, uma arma que a gente achou que seria meta no Cold War, que tava muito forte, ganhou um recuo bizarro no Warzone, né? A galera da Infinity War falou que as armas do Cold War viriam com balanceamento, porém a gente não sabe qual balanceamento é esse. Um jeito de saber os atributos das armas é ir no Cold War e apertar a etiqueta detalhes lá, que tem opção, uma tabela maravilhosa com todos os atributos. Dano, alcance, cadência, recuo, tiro livre, tudo, tudo, tudo. Porém, as armas foram ajustadas e a gente não tem isso no Warzone. Então, nós temos 20, 30 armas novas e estamos completamente no escuro, Alice. E sabe qual é o problema disso? Muita gente não tem condição ou não está interessada de comprar o Cold War pra ter acesso a essas informações. Então, eu acho que a partir do momento que eles trazem pra dentro do Warzone, pro MW, que é um jogo gratuito, seria extremamente necessário eles passarem essas informações, uma vez que essas armas estão chegando, como você mesmo falou, no escuro pra gente. Muitas vezes desbalanceadas. Uma arma que chegou muito bem, acredito eu, é a Galo, tanto no Gulag quanto... Perfeito. É essa aqui, eu tô com ela aqui. Pra vocês verem a cadência de tiro e o espalhamento. Eu não tô com todos os attachments, mas olha isso aqui. Mais rápida e mais forte que a Origin 12, por exemplo. Então, os dozeiros fazem festa. Eu até diria mais, Alice. Você falou que a galera, muita gente não queria comprar o Cold War. Não é nem questão de comprar o Cold War. Porque mesmo que a pessoa compre o Cold War, eu tenho o Cold War. Eu não tenho acesso à informação das armas. Elas foram mudadas pra dentro do Warzone e o Warzone não mostra essas estatísticas. Infinity Ward, põe a tabelinha igual do Cold War pra gente, do que foi mudado. Aqui eu tô com a AK-47, uma das armas que deveria mais chamar atenção em relação ao Cold War. Uma das que tá mais fortes no multiplayer do Cold War. E olha o recuo dela, só pra dar um exemplo. Eu não tô mexendo o mouse. Tá vendo que ela volta pra baixo? Ela sobe mais ou menos reta, volta pra baixo e sobe de novo. É... É a AK do Harry Potter. Olha só. Tá vendo, Alice? Então, um exemplo... Daqui a pouco a gente vai sair fazendo magia, eu grudinho. É, um exemplo... Um exemplo de como as armas do Modern Warfare e do Cold War estão diferentes, né? Eu nunca vi esse padrão de recuo na minha vida, né? Eu tenho certeza que virão atualizações pra deixar justamente essa transição do Cold War para o Warzone de forma mais suave. Então, esperem mais balanceamentos, mais pets, mudando recuo, mudando tiro livre, mudando cadência. Assim, muito na esperança. Infinity Ward, manda as informações pra gente. Por favor. São 20 armas novas. A gente já tá cansado de ficar garimpando atrás das coisas, porque Infinity Ward não manda nada. E, Alice, você falou do Gulag, né? O Gulag novo, você falou do Warzone novo. Quais que foram as suas impressões? Exatamente. Eu gostei bastante do Gulag que a gente tem. Eu acho que diferenciações dentro do jogo são sempre legais de se ter. A gente tem um novo Gulag agora que foi substituído. Pelo que eu entendi, eu achei que fossem ter dois gulags, mas não. A gente tem um agora onde a gente fica preso numa sala, né? Com os custos presos numa cadeira como se fôssemos torturados. E aí a gente consegue sair dessa cadeira apertando os botões do mouse e andar livremente. Você joga num pedacinho de Nuketown, como se fosse uma Nuketown reduzida. E ela é toda, assim, eu acredito que propositalmente mais sucateada, uns papelões, como se fosse montado ali um cenário mesmo pra rapaziada tirar um x1zão no meio da guerra. E eu gostei bastante. Eu achei ele bem interessante. Ele não dá pra você passar a cal com tanta facilidade como a gente tinha no outro, que você só dava a volta. Porque você só consegue acessar por cima de umas pontes que ficam. Então você tem três pontes específicas, uma no meio e outras nas laterais. Subindo pelo meio você até consegue ter um pouco mais de visão. E você falou que tá um pouco mal otimizado, né? Exatamente. A textura parece que ela tá como se fosse feita às pressas. Uma vez que a gente tem a informação de que seria lançado no dia 10, ele vem no dia 16, a impressão que passa é que eles tinham um prazo e simplesmente colocaram. Tinha um prazo e não ia dar, né? É complicado. Exatamente. E aí acaba chegando assim. Esse controle de apoio, como você falou, também é bem esquisito. Em relação ao mapa novo, tomara que tenha vitória hoje, Ogro, pra gente postar gameplayzinha. Top! Pra galera ver como que tá esse novo mapa. Ele é uma variação de Battle Royale, né? Que você consegue jogar, não tem Gulag. São cerca de 45 pessoas ali, uns, vai, 15 squads, que brigam num mapa menor. E ele é todo sintonizado ali, mais pra controle, né? E é dedo no toba e gritaria, né? Ali aquele modo é maravilhoso. Cada um por si, sem Gulag, você volta uma vez, mas tem um limite de quantas vezes você pode morrer. Então é isso, galera. Eu tava falando com a Alice, né? Que é surpreendente que o Cold War tenha saído tão rápido num ano de pandemia. Veio bem, né? Poderia... Não foi um jogo que veio bugado, por exemplo, né? Tem gente que não gostou, por ser da Treyarch, ou outro por ser da Infinity Ward. Isso aí é muito gosto do jogador. Mas, logo depois dessa integração. Então já foram dois papéis muito rápidos feitos, né? Duas tarefas enormes, muito rápidas e muito grandes, feitas de forma consecutiva. Então era de se esperar que não viesse tudo muito lisinho. Outra coisa que tá confuso pra caramba é o desbloqueio de acessórios. Os acessórios do Cold War são muito diferentes do Modern Warfare. As armas do Cold War precisam de muita experiência pra desbloquear os acessórios. E a gente não tem informação. Por exemplo, vou te falar aqui que a K-47 tem 28 metros de alcance antes de começar a perder dano. A K-47 do Cold War tinha, se não me engano, 52. Porém, o silenciador do Cold War diminui o alcance e o silenciador do Modern Warfare aumenta o alcance. Aí a mente do jogador fica como? Não, Alice. Né? Mind blown. Tô coxinho. Bom, deixe nos comentários o que vocês acham dessa integração. Qual foi a sensação que vocês tiveram? Se foi parecido com a minha sensação? Se foi parecido com a sensação da Alice? Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joguem como um ogro. A Alice faz lives em alicegobbr na Twitch também. Sigam no Instagram. Ela é uma fofa. Manda mensagem. Ela merece carinho de vocês. Eu também faço conteúdo exclusivo no TikTok e no Instagram. A Alice tem um dos melhores TikToks que eu já vi, inclusive. E é isso aí. Um beijo do ogro, um beijo da Alice e até a próxima. Beijo. Um beijo do ogro, um beijo do ogro, um beijo do ogro 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 do ogro